Olá a todos, é bom estar com todas as pessoas que nos acompanham aqui no canal do YouTube da Inteligência Estratégica e hoje nós trouxemos para o Conversa de Mercado o CEO da MRV, a maior incorporadora e construtora do Brasil, Rafael Menino. Olá Rafael, tudo bem com você? Bom dia Fábio, é um prazer estar aqui com você nesse bate-papo, bom dia aos nossos ouvintes, tenho certeza que na próxima na próxima hora vamos fazer aqui um bom bate-bola, né? Espero que a gente possa trazer informações irrelevantes para o mercado. Nós estamos aí, cumprimos já portanto oito meses dos 12 meses do ano, né? Eu comecei o ano falando com algumas pessoas dizendo que tínhamos uma certeza para esse ano, ele teria menos surpresas do que nós tivemos no ano passado, que no passado foi um ano de muitas surpresas, muitos desafios, mas foi um ano de recordes do mercado imobiliário, nós estamos caminhando para um novo ano de recordes. Como é que foi o mercado nesses primeiros oito meses do ano para vocês? Vamos lá, Fábio, o mercado foi bom, ele está aquecido, acho que todos os segmentos não tem um misto de mercado que está com desempenho ruim, né? A gente está vendo aí como um todo mais lançamentos, mais vendas, né? Os juros ainda continuam sendo juros comportados a despeito das últimas subidas, né? Eu até acho que os lançamentos poderiam ter sido ainda maiores, né? O poder público levou um pouco mais de tempo, acontece normalmente um pouco mais de tempo para voltar, a gente mesmo foi impactado em várias cidades, os alvarazes demoraram muito tempo para sair, então a gente poderia ter tido o mercado como um todo ainda mais lançamentos, mas tem sido um ano bom, né? É um ano que deve fechar acima do ano passado, né? Acho que a inflação aí virou talvez o grande fantasma do ano, ninguém tinha colocado no planejamento o custo subir 15% ano contra ano, acho que tem muito tempo que isso não acontece no setor, mas o que diz respeito à atividade comercial, o ano ele está bom, acho que para todo mundo dentro do esperado, né? Você comentou, né? Da dificuldade dos lançamentos e nós fazemos os indicadores nacionais da SEBIC, né? Da Câmara Brasileira da Indústria da Construção e fazemos os indicadores regionais em vários estados, inclusive aí em BH, sede original da MRV, e nós estamos vendo que houve uma recuperação dos lançamentos quando comparado ao ano passado, mas ainda abaixo do crescimento total das vendas, as vendas continuam em patamar superior aos lançamentos, o que tem um lado bom, que está consumindo estoque, mas a gente não arrisca ficar com falta de produto novo na prateleira? Fábio, eu vou falar da gente, tá? A MRV, a gente tem um Land Bank muito grande, são 330 mil unidades no Land Bank, em várias praças importantes, a gente tem um Land Bank grande, pouco produto na prateleira, então tem terreno que está em aprovação há três anos, quatro anos, oito anos, e a gente não consegue lançar, o que é muito ruim para todo mundo, não é ruim para o país, você gera menos emprego, oferta menos moradia, é ruim para a companhia também, então é uma batalha, a gente nesse ano até agora, a gente vendeu mais do que a gente lançou, então o estoque está caindo, eu diria que no nosso caso, o estoque está abaixo do nível ideal, a gente poderia estar vendendo mais se nós tivéssemos estoque adequado em praças importantes, eu cito como, por exemplo, Belo Horizonte, São Paulo, São Paulo, Campinas, Salvador, Fortaleza, são praças boas, com mercado forte, com uma enorme demanda habitacional, mas no nosso caso, você tem o Land Bank, mas não tem o produto para poder vender, dá uma pena danada, você vê um mercado comprador precisando de apartamentos, formação de famílias, formação de famílias, pessoas com renda para poder migrar para um produto melhor, por falta de opção de estoque, a transação imobiliária não acontece, e aí eu já faço, já emendando aqui, nós vamos falar um pouco ao longo da entrevista da HS, e lá eu falo, Fábio, é impressionante como a burocracia americana é diferente da brasileira, a gente entrou no Texas recentemente, conseguimos lançar, compramos o primeiro terreno num estado novo, que a gente não conhecia, lançamos o empreendimento em 90 dias, então lá o poder público, eles têm de tapete vermelho, a prefeitura te recebe, o prefeito te recebe, tem muitas exigências, você tem que fazer tudo muito by the book, mas fez aquilo, em 90, 120 dias, você começou o projeto, então, de fato, é um ambiente muito mais para o negócio, e a gente fica com pena, assim, o Brasil com a demanda enorme, precisamos de investimento, não só em habitação, mas em ferrovia, estrada, aeroportos, e demora sempre um tempo enorme, o que pede para o Brasil brasileiro, o Brasil. A gente que trabalha o Brasil todo, junto com vocês que são o Brasil todo, a reclamação número um de um incorporador é a aprovação, tirando quando teve lá a crise dos distratos, que daí a preocupação número um, dois e três era distrato, o normal, a preocupação é demora para aprovação, e que eu entendi do começo da sua fala, da primeira pergunta, que piorou durante a pandemia, até porque os governos não conseguiram saber como é que a gente vai funcionar aqui, vai estar em meio período, não vai estar, vai estar dentro, não sai, ficou um pouco isso. E agora você comenta dos Estados Unidos, de um processo, de uma cidade, Texas, um dos maiores estados do país, e que também tem que fazer tudo by the book, como você comentou, ou seja, não é não ter exigências, porque senão também as pessoas falam, não, a gente quer aprovar um projeto sem olhar a cidade, quer aprovar um projeto não levando em consideração o plano diretor, não é isso, existem exigências. O que acontece é que aqui, será que nós estamos num apagão de assinatura, eu tenho brincado, Rafael, ninguém quer assinar, passa de uma mesa para outra, a mesa vai acumulando, porque todo mundo tem medo de aprovar um projeto do que pode acontecer depois, se vier o Ministério Público ou vier algum tipo de problema. Eu tenho sentido um pouco isso em algumas cidades. Como é que você vê isso? O Fábio, é exatamente isso, a tal da insegurança jurídica, que a gente sofre absurdamente aqui no Brasil. E lá é isso, você comprou o terreno, seguiu o trâmite, que não é simples, são muitas etapas como são também no Brasil, não é diferente. A diferença dos Estados Unidos é que o burocrata, o funcionário público, ele está lá para servir, ele é um servidor público, ele está lá para servir a comunidade, a sociedade e as empresas, ele entende muito bem o seu papel. Um prazo para que ele faça a liberação do documento, ele vai fazer. Então, o número de etapas lá não é longe de ser pequeno, é grande. Se a gente contratou lá um bom profissional de impacto de trânsito, impacto de meio ambiente, drenagem, por aí vai, fez tudo certinho, você vai ter o Alvará em 90, 120 dias. O que a gente brinca é que lá é uma maratona que você compete só com queniano, só gente magrinha, bem treinada. A dificuldade é o mercado. Quer dizer, você tem demanda, não tem burocracia, segurança jurídica, mas tem bons competidores. É uma competição só de atleta de primeira linha. Como você tira a burocracia, você tem muita competição, muitos entrantes, muita gente boa. Então, a empresa tem que ser altamente eficiente para sobreviver no mercado americano. E aqui, o que a gente percebe, as barreiras de entrada são tão complexas que acabam sendo uma maratona menos preparada com muito menos competidores. Quem perde com isso? O brasileiro, a sociedade como um todo. Isso acontece em todos os segmentos, infelizmente. Porque acaba indo para o preço, né, Rafael? Essa é a maior... Claro, claro. Vai para o preço, não tem como. O Brasil deveria ser o mercado, poderia ser o mercado de um milhão de novas moradias por ano. A demografia indica isso. A demanda indica que a gente tem que ser o mercado de um milhão de moradias por ano. Mas não dá para ofertar nos locais certos, o produto aderente a cada mercado, esse volume. Então, a gente é um mercado de mais ou menos 600 mil moradias por ano. Ou seja, o mercado poderia ser quase 50% maior ou mais de 50% maior. A gente poderia transformar, de fato, as cidades brasileiras. Eu rodo esse Brasil todo, conheço bem as periferias. Estive, por exemplo, na semana retrasada, rodando na periferia de Salvador, de Recife. Estive também em João Pessoa, Maceió. A gente vê nas periferias. O tamanho da demanda por habitação no Brasil. Tem muita habitação informal. A demanda é quase que infinita. Mas aí o empreendedor tem que conseguir comprar o terreno no preço certo, aprovar rápido e oferecer o produto aderente a cada início de mercado. E as empresas brasileiras, você tem um rol de empresas atuando em todos os nítulos de mercado. Então, a gente poderia endereçar muito melhor o déficit habitacional e ter um mercado mais dinâmico se nós tivéssemos o poder público mais eficiente. O que é muito grande. Você tem mercado, tem empresa querendo investir. Esse investimento é postergado em função das burocracias que todos nós conhecemos e sofremos no dia a dia. Vocês estão em quantas cidades hoje, Rafael? O Fábio, a gente está em 160 cidades no Brasil e mais 18 cidades nos Estados Unidos. Então, são quase 180 cidades. E a gente tem muito próprio, assim, muito barriga no balcão. Então, o nosso time, nossos diretores todos, eu também, o Eduardo Fisch, que é o nosso co-CEO, estamos no campo o tempo todo rodando esse Brasil todo e agora também rodando lá o mercado americano. Mas é um desafio bom, a gente gosta de fazer essa forma. Então, vocês são, né, Rafael, a única empresa verdadeiramente nacional de atuação de envergadura nacional. Nós temos outras boas empresas no Brasil que atuam em mais de uma praça, mas não tem essa multiplicidade real de cidades. Na época do primeiro boom ali do mercado, de 2006 a 2012, várias empresas atuaram em muitas cidades, mas não deu certo. Vocês continuaram se expandindo. Quase a Azul, que opera em um monte de cidades pequenininhas, aeroporto do Guilherme, a MRV, está lá em um monte de cidades espalhadas pelo interiorzão do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco para nós o que trouxe de vantagens, de conhecimento, de experiências, de insights, essa atuação nacional. Hoje nós somos, na MRV Coal, a MRV Lugo, Urba, Cência e HS. Nas cinco marcas, nós somos 60 diretores. É um grupo bem grande. E eu brinco com a turma, existe um chavão em real estate, que é o famoso location, location, inlocation. A gente fala aqui na MRV que o nosso diferencial é people, people, people. E a gente começou esse projeto nosso de pessoas lá em 96, ou seja, 25 anos atrás. O meu pai convidou, à época, 10 executivos, os 10 principais executivos da empresa. A gente estava começando a nossa expansão geográfica. A gente começou pelo treino do mineiro, bem mineiro, comendo pelas beiradas. E aí meu pai chamou os 10 principais executivos e falou, gente, vou criar um plano aqui de sócios. Não tinha o termo stock option na época. O stock option na época, um programa de sócios, alguma coisa assim. Vocês vão poder, no final do ano, com o bônus da companhia, pegar o bônus. Vocês podem trocar de carro, podem viajar, trocar de casa, ou podem comprar ações da MRV. O meu plano é fazer uma abertura de capital. Também não se usava o termo IPO em 96. Isso lá em 96, o Fábio, era quase que um devaneio. Falar em abertura de capital de uma incorporadora que atuava em quatro cidades, num Brasil super confuso, mas esse era o sonho do meu pai. E os 10 executivos acreditaram no sonho. E todo fim de ano, eles iam lá e compravam as ações da MRV, a PL, o Bucvelli. E a gente começou a nossa expansão geográfica de quatro cidades, foram para oito, para 15, até que no IPO, que aconteceu em 2007, esse grupo já era um grupo de 30 executivos sócios da companhia. E nós já estávamos em 40 cidades, 35 cidades. E a gente sempre entendeu a importância de ter as pessoas com grande alinhamento de interesse, com comprometimento com a companhia atuando nas regionais. E a gente foi formando, a gente chama desse núcleo duplo, e ao longo do tempo ele foi crescendo. Aí depois o IPO entrou no caixa 1,1 bilhão de reais, que para a época era um dinheiro gigantesco. A gente não sabia o que fazer com esse monte de dinheiro. Falei, vamos empreender Brasil afora. A gente sabe fazer esse produto econômico, a gente é muito padronizado, mas com uma condição, a gente tem que expandir também esse grupo, que eram 30 pessoas no IPO, e hoje são mais ou menos 100 executivos acionistas da companhia. E a gente foi entrando 40, 50, 60, 70, 80, 100 cidades, até que em 2013 a gente chegou em 40 mil unidades lançadas em 120 cidades, 130 cidades, já com esse grupo de 100 executivos com participação na companhia. Então esse é o nosso jogo, é um jogo de longo prazo. A gente sabe que gerir a companhia nessa dispersão geográfica é altamente complexo, ainda mais num país como o Brasil. Se eu for escrever um livro dos causos que aconteceram nos últimos 10 anos, cada prefeitura tem uma demanda, cada burocrata não quer ser mais criativo que o outro, tem muita coisa curiosa acontecer no Brasil afora. Dá um livro de grande, viu, Fábio? Claro. Mas com um livro de qualificado, super comprometido com o negócio, a gente vai navegando nesse marco que não é calmo, ele é revolto, é complexo. E a empresa foi ganhando maturidade para poder gerir um negócio com uma expansão geográfica tão grande. Mas é claro que isso trouxe dor de crescimento. No primeiro ciclo nosso, a gente saiu de 4 mil unidades por ano no IPO para 40 mil unidades por ano, sete anos depois, seis anos depois. A gente teve uma perda de rentabilidade, a empresa queimou caixa, atrasou os empreendimentos. A gente teve que fazer uma reestruturação muito grande no back office, muito grande também na operação da ponta. Isso leva tempo. Tem que ter muito investimento em treinamento, em processo, sistema. Mas a empresa foi melhorando, melhorando. Eu diria que no fim de 2017, ou seja, dez anos depois do IPO, a gente se sentiu, hoje, a gente é uma empresa capaz de gerir 160, 150 cidades, Brasil afora. E aí começaram, quando a empresa se sente apta a gerir com qualidade, a gente começa a pensar, e agora? Quais são os novos desafios que a gente tem pela frente? Só para reforçar, no meio desse desafio gigantesco, em ciclos de dez anos, vocês passaram de 4 mil para 40 mil unidades. Nos últimos anos, vocês têm gerado ao redor de 50 mil, mais ou menos, isso? Ano passado, a gente fez 52 mil vendas brutas, por volta disso. O crescimento, ele diminuiu um pouco. E até que, dois anos atrás, Fábio, a gente teve uma outra discussão muito importante no Conselho, dois, três anos atrás. Tá bom, chegamos a fazer um produto muito igual. Tem mercado para a gente fazer 70, 80 mil unidades por ano neste mesmo produto, ou a gente aproveita essa nossa capacidade de gerenciar a companhia em tantas praças simultaneamente, e a gente faz uma ampliação do portfólio de produto. Seria um caminho certamente mais complexo do que fazer mais do mesmo. E aí a gente optou por crescer ampliando o portfólio. Então, a gente continuou com o produto econômico, no caso, em verde e amarela. Esse produto tem uma super demanda. A gente agregou a Lugo, que é uma empresa de locação. A gente faz um empreendimento 100% voltado para locação. Depois a gente loca, gera o ativo e vende para um fundo imobiliário. Quantas operações já funcionando da Lugo? Nós temos quatro empreendimentos prontos, que foram vendidos para um FI, e temos hoje 14 empreendimentos em execução. Alguns já ficaram prontos agora, vão começar a operar em breve. E a gente acha que a Lugo é uma empresa que daqui a pouco vai estar fazendo 4, 5, 6 mil unidades por ano. E, eventualmente, ela pode crescer mais que a incorporação tradicional. A gente está vendo um fit muito grande com o produto Lugo, porque ele é um produto que tem uma solução de moradia muito bacana, que começa no momento da procura pelo imóvel, super digital. O cliente consegue fazer o checkout do apartamento em 10 minutos, no app com cartão de crédito, ele customiza o apartamento. Se ele quer com mobília, sem mobília, com eletro, sem eletro, com vaga, sem vaga, com internet, com TV a cabo, ou seja, ele monta o seu apartamento, sem fiador, paga no cartão de crédito e muda no dia seguinte. E tem uma experiência de moradia muito legal. Lá dentro tem carro compartilhado, lavanderia compartilhada, tem hiperconveniência, que são os mercadinhos dentro do empreendimento, e por um preço muito democrático. É diferente de ter um produto na Faria Lima por R$ 5 mil ofertando todos esses serviços. A gente cobra de R$ 1.300 a R$ 1.600 para, de fato, oferecer uma solução super moderna de moradia. Rafael, antes de complementar o raciocínio da nova MRV, da MRV Coal, que é o grupo que você está fazendo, queria aproveitar o gancho para aprofundar um pouco mais na Lugo, porque muito se fala hoje em produto multifêmico e em produto de locação. Talvez tenha virado a nova febre do Brasil no nosso segmento, são os produtos de locação. Um monte de gente fazendo fóruns de locação, etc. As principais empresas que estão surgindo estão mirando lá no topo do mercado, como a JFL, por exemplo, e daí outras que estão seguindo, e quase ninguém querendo olhar o mercado de locação popular. E eu acho interessante porque nós fomos contratados na Brain várias vezes por diferentes empresas e a relação preço do ativo-locação, em 99% das vezes é melhor para produto econômico do que para produto de altíssima renda. A relação custo-preço do que seria vendido-locação. Claro que daí tem outras questões que podem levar empresas a estarem lá no mercado de luxo, que é valorização potencial de ativo, etc., que justifica. Não é o nosso foco aqui. Mas eu queria entender um pouquinho quem é o perfil de quem está alugando um Lugo. Primeiro, é uma locação tradicional de longo prazo ou a Lugo também está entrando em projetos estilo... para usar a empresa que é mais conhecida no Brasil aqui, Vitacom Barra House, que é locação de curta temporada? Ou não? A Lugo é principalmente locação tradicional? E quem é este locatário? Ah, vamos lá. Na locação tradicional, não é short stay, long stay, contrato de 30 meses. A gente percebe que o nosso cliente, a nossa base gira mais ou menos 40% ao ano. Então, o cliente fica em média, talvez uns 16 meses, tá bom? É um cliente jovem, com uma renda familiar de aproximadamente R$ 6 mil, de R$ 4 mil a R$ 8 mil o cliente Lugo. Aí ele vai pagar um aluguel de R$ 1.300 a R$ 1.800, dependendo do produto e de como ele customiza o seu apartamento. E é um cliente que quer ter flexibilidade, sabe, Fábio? Ele ainda não está pronto para poder comprar uma casa. Talvez nem vá comprar uma casa. Se ele tiver uma solução moderna, bem localizada, com serviço, com comodidade, e que ele possa, na mesma cidade, migrar de um produto para o outro, ele começa com um produto, um dois quartos mais compacto, pagando R$ 1.300. A esposa ficou grávida, ou quer trabalhar, quer morar num produto mais próximo do trabalho, ele vai ter um outro Lugo para mudar na própria cidade. Tanto é que a estratégia da Lugo, a gente não tem um footprint tão grande. A gente deve atuar em 15 cidades, e tem mais massa crítica dentro de cada cidade. E aí tem um produto correto para cada localização e bolso. Então, o cliente quer ter essa flexibilidade, ou mesmo ser transferido. Ele trabalha, sei lá, na Ambev, em Belo Horizonte, foi convidado a mudar para um outro cargo, vai morar no Lugo. Faz o check-out, o novo check-in, no dia seguinte que está lá no Lugo. Sempre com esse conceito, tem que ser hiperconveniente, tem que ter serviço, não pode ter fricção no processo, e tem que ser democrático. Então, esse é o conceito da Lugo, e tem se mostrado super vencedor. A vacância hoje é próxima de zero, e a gente está muito ansioso com os novos projetos. E a inadimplência, você tem alguma coisa que você possa... Super baixa. Baixa? Super baixa, e o cliente, quando ele aluga, já tem um seguro. Hoje a gente está com a Porto Seguro, e tem mais um outro segurador entrando também. E a inadimplência é bem baixa. Bem baixa. O fundo está com desempenho muito bom, o fundo da Lugo. E vocês que continuam fazendo a gestão, mesmo com o empreendimento no fundo. Isso é super importante. Por que a gestão é da Lugo? O fundo contrata a Lugo para gerir? Primeiro, a experiência do cliente, ela não pode ser boa apenas no ato da locação. Mais importante que o software de locação funcionar bem, é o hardware funcionar muito bem. Então, essa experiência de moradia, que começa na locação, e passa principalmente no uso diário do apartamento, ela tem que ser muito boa para a gente ter um NPS lá em cima. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Fábio, que é muito comum nos condotel, o hotel começa muito novo, o cotista quer retirar recursos, dali a cinco anos o hotel está velho. Então, a gestão da Lugo, ela está aí para garantir que aquele ativo fique melhor daqui a cinco anos do que ele é hoje. Então, é ter essa visão de longo prazo. A Lugo, como gestora, não ganha dinheiro. Hoje, na realidade, ela até perde um pouco de dinheiro. Em algum momento vai ter um break-in, ela começa a ter recursos, até porque a gente está aumentando o número de transação com os nossos clientes. Aí a Lugo começa a ser super habitária. Mas o principal é garantir um ativo muito bem mantido e um NPS lá em cima. Essa é uma premissa que a gente não abre mão. É extraordinário. Tem uma coisa a mais que eu acho só que vale a pena te comentar ainda da Lugo, porque os MRV, os projetos MRV de habitação social, produto Casa Verde Amarela, é comum nós vermos 300, 500 unidades. Um ou outro, mais de mil, até, dependendo do empreendimento. Mas, em geral, 300 a 500, digamos. Os Lugos são projetos menores. Em geral, 150 unidades, coisa assim. Eu diria que o tamanho médio do Lugo hoje é por volta de 150. A gente tem Lugos menores, de 100 unidades, até 250. Podemos colocar, na média, os 150 unidades. Que é justamente para manter um nível de vacância adequado. Vacância e o custo para gerir o projeto também. Você tem que ter lá um concierge, alguns outros serviços agregados. Se for muito pequeno, você tem muita despesa vis-à-vis a receita do projeto. Então, 150 é um bom tamanho. Esse aqui é, né? Se for pequeno demais, não paga a conta. Se for grande demais, fica muita coisa ociosa. Então, justamente, tem que ter... Exatamente. O sweet spot é isso aí. É 150, 180 unidades. Legal. Voltando, então, Rafa, a tua explanação sobre a visão MRV. Não sei para quando que vocês colocaram. É a visão para 2030? É para 2025? Quando que vocês querem chegar? Mas vocês, então, passaram ali daquele momento em que vocês já tinham 40, às vezes 50 mil unidades, mas girando sempre acima de 40 mil unidades ano, produto econômico. E vocês vislumbraram mudança de segmento. Não é mudança, né? A adição desse segmento, que é diferente falar de mudança, como se vocês fossem sair do segmento de produto econômico. É a inclusão. Nesse processo, vocês vislumbraram, além da U, que nós falamos bastante, a criação de uma nova marca, né? Pois é, nós criamos recentemente a Ascência, que é uma marca que vai atender a classe média, renda de 8 a 12 mil reais, 8 a 14 mil reais por mês. É um produto, majoritariamente, um dois quartos com suíte com 70 metros quadrados, um três quartos com aproximadamente 80 metros quadrados. É um produto compacto, mas super moderno, com lazer maravilhoso, muito bem localizado. E aí a gente aproveita essa dispersão geográfica da companhia para escolher quais são os mercados com renda disponível, demanda e com nível correto de competição. Então, a Luga tem conseguido encaixar produtos muito competitivos em boas praças, comprando o terreno num preço muito justo. E tanto é que até agora as margens são boas, a demanda tem sido muito boa, a gente lançou em Campinas, foi um sucesso. Vamos lançar em Belo Horizonte daqui a 30 dias, demanda muito boa. Vamos lançar um segundo em Campinas. Enfim, a nossa estratégia é a gente escolher os mercados a dedo, com muita tecnologia, com muito dado, para garantir que a Ascência seja um sucesso. É uma empresa que a gente acha que fará 5 mil apartamentos por ano, com um ticket médio de R$ 400 mil por ano. Uma empresa de mais ou menos R$ 2 bi por ano, vai talvez em 2025, de déficit estar chegando nesse patamar de R$ 2 bi por ano. E essa também é uma empresa que vocês acreditam que vão atuar nas mesmas cidades, mais ou menos, que a Lugo? Ou ela vai estar entre a MRV e a Lugo? Como é que vai estar a dispersão geográfica dela? É parecida. A Lugo e a Cência, as características das cidades são muito parecidas. Vamos dizer que elas vão atuar aproximadamente 20 cidades, entre 15 e 20 cidades. A gente acha que dá para fazer 5 mil unidades por ano de Lugo e 5 mil unidades por ano de Cência nessas 20 praças escolhidas por nós. Veja, uma das coisas, Rafael, é o que eu nunca entendi no mercado de incorporação, de classe média, empresas que atuam, e eu acho que esse talvez tenha sido um dos erros estratégicos da expansão na época do boom, lá de 2006, 7, 8 a 10, que não reaproveitava projetos bem-sucedidos para lançar em outras cidades. Não vinha uma empresa grande, lançava um projeto em Curitiba, comprava um terreno muito parecido, fazia um projeto do zero, ia para Porto Alegre, que podia fazer o mesmo, replicar o projeto, lançava um projeto do zero, ou seja, aproveitava nada da inteligência acumulada quase, muito pouco sobrava. Claro, aprende um pouco da cultura da cidade, um pouco de engenharia, um pouco do lazer e tal, mas você quase que pega fora o projeto e joga fora. O mercado econômico é justamente o oposto, é quanto mais padronizado, melhor é a gestão de custo e melhor é a eficiência e, portanto, melhores os resultados. Qual é a visão da cência para vocês? Vocês vão ser mais cultura MRV no sentido de ter um produto para uma classe média média, ao redor de 400 mil, como você falou, que, claro, vai mudar de projeto, cidade, etc., mas ao redor disso, ou vai ser com uma incorporação tradicional, que cada terreno é um projeto diferente pensado completamente do zero? Vamos lá, pergunta boa, Fábio. Uma combinação dos dois. A gente não abre mão de uma premissa que é padronização, industrialização. Então, a cência, o produto cência, ele tem a parede de concreto, a mesma planta no Brasil inteiro. Para a gente, é sine qua non. Os mesmos materiais, os mesmos acabamentos, ele é altamente escalável e replicável. Mas o cliente, ele quer ter mais flexibilidade. Então, internamente, o apartamento, ele é de drywall, a planta é muito flexível, e o cliente, ele terá, ele já tem na realidade, a opção de escolher três ou quatro tipos de acabamento. Então, a gente tem uma produção industrial, mas com a possibilidade do cliente personalizar o seu apartamento ao máximo. Então, a gente conseguiu, depois de muito estudo, unir o melhor dos dois mundos. E a gente acha que esse mercado, por ser mais artesanal, e a cência pegar carona na escala da MRV, de comprar aço, concreto, tubos e conexões, fios e carros, até porque os materiais, muitos deles são comuns. Obviamente, os equipamentos são diferentes, mas tem muito material em comum. Então, essa escala da MRV e essa capacidade de fazer o produto de forma industrial, a gente nasce com uma vantagem competitiva em relação a esse mercado, que ainda é muito artesanal. Então, essa é a pegada da ciência. Então, dá para oferecer um produto muito bom por um preço hipercompetitivo. E você falou da importância de que vocês não abrem mão do conceito da industrialização, da padronização. Nós temos visto, Rafael, o surgimento de empresas, talvez a mais famosa hoje seja Brasil ao Cubo, que não são incorporadoras, focada na construção mesmo. A MRV já chegou a fazer parcerias, se não me engano, com a Tec Verde para apoio na parte de construção, ou seja, de industrialização também de canteiros. Como é que você vê a importância da industrialização de fato? De levar, eventualmente, lá num canteiro o produto para ser montado como um lego? Tanto a questão tecnológica, quanto o encurtamento do prazo. Se nós encurtarmos o prazo de entrega da obra, pela metade lá do que é uma incorporação... Vocês já são mais rápidos, mas numa incorporação tradicional de 36 meses para 18 ou 12 meses, quem sabe? Isso diminui custos, aumenta a rentabilidade? Como é que vocês veem essa equação que tem que alongar a parcela do comprador durante a obra, ao mesmo tempo em que isso prejudica a rentabilidade e que o envolvimento da tecnologia possibilitaria reduzir ainda mais a entrega? Como é que vocês veem essas diferentes variáveis hoje? O mercado está vendo o surgimento, vou citar o exemplo da Quinta Andar, que foi avaliada na última capitalização em 15 bilhões de reais, se não me engano, que é uma empresa de software. Por outro lado, a gente vê algumas iniciativas, você citou a Brasil Cubo, a Tec Verde, que são empresas voltadas para o hardware, tecnologia no hardware. E as incorporadoras tradicionais, elas têm estado, ou têm ficado espremidas no meio dessas duas iniciativas. Algumas empresas avançando no software e outras avançando no hardware. O nosso projeto, além desse alargamento do escopo de produto, é justamente ser a única empresa que consiga ter um grande avanço no hardware. Hoje, a gente tem um time grande alocado aqui em pesquisa de novos produtos, novas formas de se produzir. Ter um Brasil Cubo aqui dentro, ou uma Tec Verde dentro da companhia. E, por outro lado, também avançando rapidamente no software. Então, a gente acha que a incorporadora não tem que ficar espremida entre essas duas iniciativas que têm ganhado tração nos últimos anos. Quem conseguir fazer de A a Z, ou seja, ter um hardware altamente industrializado, eficiente, de boa qualidade, com ciclo curto, mas que também possa oferecer soluções complexas e completas de moradia, a gente acha que esse player vai ser o grande vencedor no mercado que, na nossa opinião, mais que a gente vai passar nos próximos anos, ciclos bons e ruins, a gente tem muita segurança que essa década será uma década muito maior do que foi a década passada. Se a gente fez, em média, 600 mil moradias por ano na década passada, a gente tem que fazer um milhão de moradias nessa década que a gente está começando. E a MRV vem se capacitando para transitar nesse hardware cada vez mais eficaz industrial, mas também em oferecer uma solução completa de moradia. O que a gente fala aqui hoje não é entregar um apartamento para o cliente. No dia que o cliente recebe as chaves, ali estará sendo uma nova relação de consumo. E a MRV quer estar presente em todos os momentos dessa jornada de vida do nosso cliente. Inclusive, o cliente poder mudar. Ele começa por um produto Lugo, depois ele vai para um Sensa, depois ele compra um lote da Urba e faz a sua própria casa. A gente apoiando o cliente na venda das suas unidades. Aí sim você vai estar, de fato, ofertando para o cliente um hardware altamente eficiente, mas também unindo ao hardware esse software que vai estar ligado a tudo que for voltado para moradia, espaço para mobiliar casa, internet do condomínio, o TV a cabo, seguro, carro compartilhado. Ou seja, vocês também vislumbram a possibilidade de ser um marketplace além do imobiliário. Exatamente. O Fábio, o interessante é o seguinte, o mercado tradicional, o cliente compra o imóvel na planta, recebe o imóvel, recebe as chaves. Naquele momento, a relação de consumo acaba. O cliente começa a usar o produto da construtora, da incorporadora, e não tem mais relação de consumo. Ele, no máximo, liga para a incorporadora para reclamar de um vazamento. A gente quer inverter essa lógica. A gente entende, é claro que é muito importante o momento da compra, é muito importante o momento da compra e entrega das chaves. Mas o mais importante é no dia que ele passa a ser o usuário do produto, aí a empresa tem que continuar ofertando soluções voltadas para moradia. sabendo que, em algum momento, ele vai ter que vender aquele imóvel para mudar para outro imóvel. Como é que a empresa pode apoiá-lo nesse movimento? Oferecer um produto para a sua própria linha de produto ou não? Então, hoje, a nossa cabeça, além de alargar esse portfólio de produtos, é ser cada vez mais competitivo nesse hardware industrial e também nesse software que vai apoiar tudo que for ligado à moradia. Você comentou, né? Ou não, pode ser até para clientes de outras consultoras. Sim, justamente, vira um grande marketplace. A maior imobiliária do Brasil, acho que é a imobiliária MRV, quem mais vende, porque vocês vendem os imóveis de vocês, embora, às vezes, tenham parceria com imobiliárias locais, quem vende MRV são os corretores MRV. Então, acho que já é a maior imobiliária do Brasil. Fábio, olha que dado curioso. A gente recebe 100 mil leads por mês. 100 mil clientes querendo comprar um imóvel. E, no fim do mês, a gente fecha 4 mil vendas. Então, tem 96 mil clientes que a gente não consegue fazer o match do imóvel que ele quer, ou por renda, ou por região, ou por tamanho. Então, todo mês, a gente desperdiça 96 mil clientes que não compram um produto da MRV. E, por outro lado, também, nós já vendemos mais de 500 mil imóveis. Se a gente multiplicar por 3, isso dá 1,5 milhão de brasileiros, milhão de brasileiros, morando num produto feito por nós. Então, os números são muito grandes. Então, nessa trajetória de a gente alargar, transacionando e oferecendo solução para os nossos clientes, e não clientes, tem muita coisa para a gente construir nos próximos anos. Nós estamos chegando na parte final aqui, Rafael, do nosso bate-papo. Eu queria abordar, pelo menos, mais dois assuntos. O primeiro deles é a origem de vocês e a marca e tudo ficou conhecida justamente como a maior e melhor empresa de atuação em produto econômico. Vocês cresceram e viraram gigantes com, inicialmente, Minha Casa Minha Vida, atual Casa Verde e Amarelo, faixas 2 e 3. Depois, um e meio, enfim, diferentes segmentos. E o FGTS chegou no topo. Nós estamos há 4, 5 anos gerando 50 bi por ano de FGTS, mas com o número de unidades financiadas diminuindo, porque, naturalmente, o ticket médio está aumentando, até pela questão de aumento de custos, etc. Parte disso está indo lá para o SPPE. Taxa de juros até mais baixa ajudou, busca de eficiência, etc. Mas como é que vocês olham o futuro da habitação econômica dentro desse contexto? Vocês acham que vai ser necessário o governo buscar um novo funding ou, de alguma maneira, aumentar o volume do FGTS? Ou as empresas vão conseguir encontrar alguma outra modalidade que consiga atender esse público? ou, infelizmente, a gente vai chegar a um milhão de unidades, mas no piso da pirâmide, na parte de baixo da pirâmide, a gente vai atender menos famílias da base da pirâmide? Como é que você vê esse mercado para os próximos anos e o que teria que ser mudado, eventualmente, da parte do governo e o que as empresas podem fazer? Pergunta muito boa, Fábio. Vamos lá. No fim do dia, Fábio, os vasos são comunicantes. O tal do dinheiro carimbado nunca é estanque. O mais importante, na nossa opinião, a gente falou que de demanda, o Brasil precisa, formação de família, ou seja, tudo leva a crer que o mercado vai crescer. Mas se não tiver funding, o mercado não cresce. Então, o aspecto mais importante, na minha opinião, é juros. E aí, os juros, a gente sabe que é uma... Ele é consequência de alguns atos. A gente tem que endereçar o problema fiscal, que vai, certamente, apoiar numa inflação menor, um governo mais eficiente. Então, tendo essas componentes, fazendo as reformas, um governo mais enxutinho, você tem menos preço de inflação e os juros baixos. Então, juros baixos, independente se for FGTS ou um SBPE mais barato, a gente consegue endereçar. Inclusive, também, o mercado de aluguel. O mercado de aluguel, os fundos imobiliários, você tem que dar saída para o seu produto, ele está atrelado a juros. Então, no fim do dia, viu, Fábio? Para a gente chegar nessas um milhão de moradias por ano, a gente tem que ter essa cascata de ações. Endereçar o fiscal, um governo mais enxuto e eficiente, que trará, como consequência, uma inflação mais comportada e uns juros mais comportados. Se isso acontecer, o mercado imobiliário vai chegar a um milhão de moradias por ano. E eu tenho certeza que o mercado de aluguel vai crescer muito, muito no Brasil. Então, talvez não tenha um mercado com funding direcionado, o FGTS, acho que ele está no limite e não vai conseguir emprestar mais do que os 50 bilhões por ano. Mas se nós tivermos um juros daqui a três anos, a 4,5, 5, com uma inflação de 3, o FI vai ser enorme. Talvez a gente consiga fazer 100 mil, 200 mil unidades por ano no mercado de aluguel, como é hoje nos Estados Unidos. O mercado americano, nas grandes cidades, mais de 50% de alocação. Então, a gente acha que esse fenômeno vai acontecer no Brasil. Mas, para acontecer, de novo, a gente tem que ter uns juros comportados no longo prazo, que a situação piorou um pouquinho. Ela estava muito boa há um ano atrás. Você vê as curvas longas já chegando a 10% ao ano. Aí não para de pé. Então, a gente tem que torcer um pouco para a turma de Brasília, Executivo, Judiciário, Congresso, que abaixar um pouquinho do ruído, a fervura, que voltem a se falar, que construam uma agenda positiva para o Brasil. Porque o lado bom do Brasil é o seguinte, sabe, Fábio? A gente fica sempre incomodado, com um monte de problemas, mas não é muito difícil, não. Você, com três ou quatro boas ações, você corta o mato alto do Brasil. A gente sabe quais são as ações. Não tem muita coisa... Claro, para depois, para a gente chegar no nível... É que você falou, é cortar o mato alto. Esse é o que faz a maior diferença. Depois a gente vai mexendo mais bonitinho o jardim, não é? Isso. Mas para a gente sair de uma renda per capita de 10 mil dólares, para chegar a uma renda per capita de 15, 20 mil dólares, é meia dúzia de boas reformas. A gente chega lá. E é claro que vai levar uma década, talvez um pouco mais de uma década. Mas acho que essa é a trajetória. Se a gente endereça fiscal, governo mais eficiente, investimento vindo do setor privado, a gente vai ter, naturalmente, uma inflação baixa, um juros baixo. E aí o nosso mercado vai dobrar de tamanho, não só via compra e venda, mas também com aluguel. Esse mercado pode explodir no Brasil nos próximos anos. E queria terminar aqui com uma outra parte que eu tenho visto muita ação. E digo que fico muito feliz, como brasileiro, de perceber as ações sociais e o engajamento que a MRV tem tido com a sociedade. E queria destacar, de maneira especial, até a questão do esporte agora, nesse último ciclo. Então, a MRV tem que ser destacado por um conjunto de ações de sustentabilidade, ou seja, de preocupação com o futuro ambiental do país, do planeta, e também ser engajado com as mudanças sociais. O que levou a MRV a isso? E se você também já quiser comentar um pouquinho do sucesso e do orgulho, que eu percebo que você tem falado mais no LinkedIn sobre Olimpíadas e o engajamento da MRV do que sobre lançamentos até. O que significa que isso deve estar enchendo vocês de orgulho positivo aí dentro. Fábio, num país como o Brasil, eu nasci aqui, meus filhos estão aqui, minha família toda está no Brasil. Então, é onde a gente coloca todas as nossas fichas e a gente sabe que o Brasil pode ser um país, daqui a 10 anos, 20 anos, um país muito melhor do que é. A gente não pode achar que as soluções virão todas do governo, virão todas de Brasília. Nós, como sociedade como um todo, tem que ter uma participação cada vez mais relevante. Eu acho que as grandes empresas, as empresas que são líderes setoriais, elas têm a obrigação de fazer o bem através do esporte, através de ações sociais, ações voltadas ao meio ambiente. E é muito interessante, quando uma empresa faz isso no setor, normalmente o setor caminha nessa direção. O que eu tenho percebido de alguns anos para cá, que mais e mais as empresas brasileiras têm percebido que essa agenda tem que ser coletiva. A gente espera sempre boas políticas públicas, mas também as empresas podem fazer, empresas e pessoas físicas, de um terceiro setor, a gente pode fazer muita diferença. A gente vê os projetos que a gente participa pelo Instituto MRV, de educação infantil, educação dos trabalhadores dos canteiros, a gente tem a Escola Nota 10. E, de fato, esses projetos, eles transformam muito a sociedade. Muito. Então, gente, eu acho que tem que ser uma... É uma união de esforços. O poder público fazendo o seu trabalho, a gente vai pressionar para que o trabalho seja cada vez mais bem feito, mas se a sociedade como um todo se engaja cada vez mais com essas causas, a gente vai ter um braço melhor. Isso é matemático. E a gente procura fazer isso no MRV de forma muito genuína. Está muito na moda, não é, Fábio? O tal do ISD. Pinhas, todo mundo fala de ISD. Mas, para ser bacana e para funcionar, tem que ser de forma muito genuína. Não podemos fazer porque está na moda. Você não vai fazer bem feito, não vai fazer com profundidade. A gente procura fazer aqui no MRV. Como é uma crença nossa, o meu pai hoje tem 65 anos, fundou a MRV há 42 anos atrás. E fundou antes de se formar, inclusive, não é? É, estava formando, exatamente. Ele formou em MRV de 79, ele formou, acho que em 79 também. E eu vejo que mais e mais... E ele brinca, sabe, que essas ações viciam, mas é um vício bom. Quanto mais você faz, você quer fazer mais. Aí você conhece um projeto social bacana, e fala, pô, eu não posso não ajudar esse projeto. Aí te colocam num outro grupo, pô, esse grupo aqui é bacana, que está cuidando de determinado problema. Pô, o MRV tem que ajudar nesse grupo, ou o Banco Inter. E essas causas boas, e tem muita gente, viu, Fábio, que vive por conta de gerir esses projetos maravilhosos. E aí você vai sendo convidado, a empresa vai sendo convidada a participar e ver, pô, não dá para a gente não participar. Aí uma coisa puxa na outra, a empresa vai ficando viciada em participar de bons projetos e vão tocar na vida. Eu acho que tem que ser assim. O Brasil é um país maravilhoso, com um povo maravilhoso, mas com muitos problemas. Se nós tivermos essa... Está tendo, viu, Fábio? Eu percebo que a sociedade brasileira está cada vez mais engajada. E quanto mais pessoas se viciarem nessas causas boas, acho que a nossa nação, acho, não tenho certeza, a nossa nação vai ganhar. Mesmo sabendo que é um trabalho de longo prazo, vamos semear cada vez mais no presente para a gente escolher ter um Brasil ainda mais bacana, com menos problemas sociais. Infelizmente, a gente ainda tem muita mazela, né? Usei o termo cortar o mato alto. Tem muita coisa para a gente fazer aqui no Brasil. E não adianta achar que a solução virar só de Brasil. Sem dúvida. A sociedade como um todo. Rafael, agradeço profundamente o convite. Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito dessa nossa entrevista. Já aproveito para convidar todo mundo para curtir, espalhar pelo WhatsApp, colocar lá o joinha, né? Que tem que fazer assim no YouTube, se inscrever no canal. E o que eu gostei de todos os assuntos, foi muito bacana poder ouvir sobre as diferentes estratégias que vocês estão desenvolvendo. As empresas, por mais que a diferença de tamanho delas para a MRV, de quem está aqui nos ouvindo, seja enorme, tem que justamente copiar as boas iniciativas e as boas estratégias de quem está lá na frente, né? Assim que a gente pode melhorar também. Então, se quiser deixar aí a sua mensagem final, Rafael, para os nossos ouvintes. Fábio, agradecer a oportunidade, o bate-papo. Eu sou otimista, a gente olha o presente um pouquinho assustado, muita coisa acontecendo, mas o Brasil é um país com potencialidades enormes, e o nosso mercado, com pequenos ajustes, ele pode, podemos ter uma década muito mais forte do que foi a década passada. E a nossa cabeça está nisso aí, acreditando no Brasil, investindo, comprando mais terreno, lançando mais produtos, alargando o portfólio, investindo nesse ecossistema mais completo de moradia, porque a gente acha que o Brasil vai dar certo. Daqui a um pouco, quem sabe, nós vamos ver o pessoal da MRV como o maior marketplace de geladeiras, armários, fogões, mesas e computadores do Brasil aí, entregando para essas milhares de pessoas que vivem em imóveis da MRV, e quem sabe nem mais da só da MRV também. Assim que são as coisas. Rafael, foi realmente um prazer. Obrigado, Fábio. Fábio.